Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Vou responder uma questão que me chegou lá no Google, lá na página, que eu tenho uma página no Google também, e me chegou lá exatamente de uma pessoa cujo nome eu não sei dizer quem é, mas vai aparecer aí, que é o seguinte, vou responder lá, a pessoa quer saber, já vou fazer a pergunta por inteiro, quer saber sobre o INSS e os demais convocados, professor, e o cadastro de reserva? Como é que está? Muito bem, essa é a questão, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, eu tenho a minha metodologia, os meus livros, os meus cursos, está tudo aqui embaixo, tem os links, tem material gratuito que o GranCurso fez especialmente para você, enfim, está tudo aqui embaixo para você dar uma olhada, está legal? Dê like, comente, se é de lei, se é de lei, também inscreva-se no nosso canal, me propague nas suas redes sociais, se puder, seja membro também. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser, eu vou responder, como eu disse, uma pergunta bastante interessante aqui com base no que eu já tenho, obviamente, pode surgir outras novidades, né? Porque a internet é muito dinâmica e às vezes você está assistindo o vídeo no outro dia que eu gravei. Então vamos lá, a pergunta é da mesma forma, o professor está fazendo perguntas lá, né? Também gostaria que fizesse um vídeo esclarecendo se, além desses 250 convocados do INSS, existem reais chances de serem convocados mais 1.800 novos convocados, já que estes últimos só seriam chamados a critério da administração pública. Vamos lá responder, sendo bastante objetivo. Gente, esses dias atrás eu até fiz um vídeo aqui esclarecendo um fato muito interessante. Qual é esse fato? De que o governo federal de modo geral e o INSS do governo federal estava reorganizando os seus concursos para o ano que vem por conta de que, eventualmente, um ou outro cadastro de reserva, eu estou falando um ou outro para não ser injusto, né? Cadastro de reserva neste ano não seria chamado. Nós temos um outro concurso aí com cadastro de reserva. Por quê? Por conta de orçamento e tudo mais. Pois bem, então, baseado nessa notícia que eu acabei de falar e baseado no que eu tenho visto pela internet, algumas declarações do ministro, do presidente do INSS e tudo mais, eu, particularmente, penso o seguinte. Os primeiros convocados já estão lá, depois nós tivemos 250 convocados na sequência e que fariam ou que farão ou que estarão fazendo, né? Ou que já fizeram, depende muito de quando você vai assistir esse vídeo, o seu curso de formação lá em Brasília. Então, 1.250. Só que, e esse é o cerne deste vídeo, porque a pergunta tem a ver com isso, lembre-se que tanto o ministro quanto o atual presidente do INSS vieram a público falar esses tempos atrás, não, nós vamos chamar muita gente porque tem o cadastro de reserva, falaram em números e tudo mais, o meu, a pessoa que me segue aqui falou em mais 1.800 convocados. O que eu tenho sentido exatamente por aí? É que, por conta de falta, né? Falta de orçamento para este ano, nós, neste ano, até porque o ano também já está acabando, né? Nós não teríamos a convocação desses outros novos 1.800 convocados. Então, este ano, acho um pouco mais difícil, já achei mais fácil de que, neste ano, nós tivéssemos novas convocações. Mas sinto, infelizmente, sinto que a administração pública não corre para isso, no sentido de chamar, pelo menos este ano, esses outros convocados, a não ser os 1.250 iniciais. Tá? Então, acho que não. Para o ano que vem, talvez, só que, só que, só que, há rumores, né? Sempre tem rumores de que o INSS estaria preparando um novo concurso, o que eu acho esquisito, estranho. Aliás, eu, particularmente, não gosto do cadastro de reserva porque cria essa expectativa. E você sabe, expectativa gera ansiedade. E aí fica complicado para todo mundo. Então, eu apostaria, se nós tivéssemos alguma chamada de cadastro de reserva do concurso do INSS, o último concurso do INSS, seria mais para o ano que vem. Legal? E também, uma outra coisa que vem juntar aqui, e eu fico com o pé atrás, sempre em relação a essas convocações que não estejam no edital, que são só cadastro de reserva. Por quê? Nesse momento, estou explicando em relação ao INSS. Eu li, inclusive, saiu nessa semana, um, acho que foi um decreto, um decreto regularizando, organizando, sobre a fila virtual que faz pressão em concurso e tudo mais, fila virtual do INSS, e que o governo estaria se agilizando no sentido de resolver a fila virtual logo. Também quero lembrar uma outra coisa. O governo vem investindo ao longo dos anos em inteligência artificial, fiz até um vídeo sobre isso recentemente, onde essa inteligência iria resolver determinados problemas para, enfim, dar vazão para essa imensa lista que nós temos lá do INSS. Então, tudo isso, tudo isso juntando, 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 eu acho, este ano eu acho impossível, e para o ano que vem eu acho que tem mínimas chances ainda, não teria muita chance, a princípio, não vejo assim, de se chamar mais gente do cadastro de reserva. Espero, espero, espero eu que eu esteja errado, que eu esteja errado, mas todas essas notícias de bastidores não me colocam muita, enfim, não me colocam muita fé em relação a chamar outras pessoas. Se eu tiver novas informações sobre o cadastro de reserva, obviamente que venho aqui correndo e vou fazer esse vídeo para vocês. Legal, então espero ter respondido essa pessoa aqui, que perguntou sobre reais chances de serem convocados mais 1.800 novos pessoas do INSS. Acho eu, sinceramente, que neste momento não temos chance. Valeu! Então é isso, muito obrigado por acompanhar o nosso canal, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!